Olá, eu sou o Inha Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da primeira vara cível de Osasco que condenou uma escola a indenizar por danos morais no valor de 15 mil reais uma criança de dois anos agredida dentro do estabelecimento de ensino. Consta nos autos que a mãe percebeu as lesões na criança e foi à escola saber o que tinha ocorrido. Lá ela foi informada que uma funcionária teria sido responsável pelas lesões. Diante da informação, a mãe da criança registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Um exame de corpo de delito comprovou as agressões. Para a Justiça, não há dúvida quanto à prática de violência física dentro do ambiente escolar e o impacto na saúde mental da criança, que passou a ter crises de estresse e pânico, passando a rua em unhas, ter pesadelos e acordar gritando assustada, necessitando de acompanhamento psicológico. A 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve decisão do Poder Legislativo e rejeitou contas de ex-prefeito de Bananeiras Douglas Lucena. O magistrado entendeu que não houve irregularidade na prestação de contas da Câmara Municipal da cidade. O ex-prefeito ingressou com a ação na Justiça, objetivando anular a decisão do Poder Legislativo e rejeitou a prestação de contas de 2017, alegando que a Câmara de Vereadores realizou o julgamento sem garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a condenação de um casal de bolivianos pela postagem de 2,5 kg de cocaína a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e a Israel. A remessa foi realizada em uma empresa de logística e serviços de entregas internacionais na cidade de São Paulo. Para o colegiado, a autoria e a materialidade de tráfico transnacional de drogas ficaram comprovados por meio de auto de apreensão, relatório de imagens das câmeras de segurança da empresa, laudo de perícia química forense e depoimentos de testemunhas. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!